Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E bom, esse aqui é o último vídeo do dia, já que hoje teve atualização massiva da versão 12.10 E novamente eu vou falar mais novidades do jogo, afinal a atualização de hoje trouxe muitas coisas interessantes aí pra gente E olhem só, pra começar esse vídeo, eu quero falar do possível novo veículo dessa temporada que vai ser Helicóptero Eu já comentei no canal né, que o helicóptero possivelmente vai ser lançado nessa season como um novo veículo Já que apareceu no trailer dessa temporada e todos os novos locais tem helipontos Pois bem, na atualização de hoje os helicópteros não foram vazados ainda, não foi encontrado imagem do veículo e tudo mais Porém manos, o Leaker Spidey acabou encontrando dentro dos arquivos, arquivo de texto possivelmente relacionados com o helicóptero Que como eu disse, vai ser o futuro veículo E de acordo com o Leaker, o helicóptero vai ter 1500 de pontos de vida, ou seja, vai demorar um pouco né, pra você destruir ele Você pode usar boost com o helicóptero, que é uma espécie de turbo, assim como os aviões né, que tinham turbo aí na sétima temporada E você pode causar dano nos oponentes, atingindo eles com o helicóptero, também assim como os aviões Então pelo jeito o helicóptero vai ser muito parecido com os aviões se de fato ele for dessa maneira né, assim como esse vazamento que mostra aí na tela Porque você pode usar boost né, que é uma espécie de turbo, você pode causar dano aos oponentes, atingindo eles Você só não tem as armas né, que tinham os aviões na sétima temporada, já que elas eram bem apelonas Só que de fato o helicóptero lembra muitos aviões, já que se trata de um veículo aéreo também E outra coisa que indica aí o lançamento do helicóptero ao longo dessa temporada, é o novo heliponto colocado hoje no mapa Bom, como acabei de falar, todos os novos locais lançados nessa temporada tem heliponto Mas hoje foi colocado um outro heliponto lá perto do Monte Cay, do lado de uma estação de rádio, como dá pra ver na tela manos Então me diz assim, qual o motivo da Epic Games colocar helipontos no mapa se não tem helicóptero? Literalmente não tem motivo nenhum, então eu acho sim que os helicópteros vão ser lançados em breve como um novo veículo Só que claro né, por enquanto apenas vazamentos, então nada confirmado ainda Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você acha que vai ser bacana o helicóptero ser lançado no jogo ou não Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar sobre duas armas que possivelmente iam aparecer no jogo nessa temporada Só que pelo jeito a Epic Games acabou mudando de ideia Tipo assim, no lançamento dessa temporada, eu comentei sobre isso no canal Que lá no mural de desafios de armas, muitas imagens de armas estavam aparecendo né E duas armas não estão no jogo atualmente, o míssel teligado e a Uzi Então muita gente estava comentando, inclusive eu, que essas duas armas poderiam aparecer no jogo ao longo dessa temporada Por conta dessa dica né, colocada no mural pela Epic Games Só que hoje né, com essa nova atualização, a Epic Games mudou essas duas imagens Colocando agora aí a bazuca comum né, que está no jogo e a SMG padrão também Então a minha teoria é que eles sim estavam querendo colocar o míssel teligado e a Uzi no jogo Só que eles mudaram de ideia né, por isso mudaram as imagens no mural Ou seja né, coitado do míssel teligado não vai voltar pelo jeito e a Uzi também não vai ser lançada Só que quem sabe eles podem mudar de ideia novamente, colocar as armas no jogo né Só que claro, achei um detalhe interessante pra falar aqui para vocês também ok E olhem só, uma coisa que eu também separei nesse vídeo é sobre a skin do Peixoto A skin do agente Peixoto né, de terno e tudo mais, foi vazada hoje Que eu já mostrei num vídeo publicado mais cedo aqui no canal Que eu também falei né, que o Peixoto vai fazer parte do novo pacote vendido na loja Que você consegue a skin, mochila e também mais desafios com o V-Bucks de recompensa tá Só que o que eu acabei não comentando é que a skin do Peixoto vai ter dois estilos O estilo com óculos né, super maneiro como dá pra ver na tela E o estilo sem óculos também, que eu achei muito bizarro mas muito engraçado ao mesmo tempo Que é esse estilo aí da tela, então se você gostou da skin né, já fique ligado Provavelmente o pacote vai ser lançado nas próximas semanas aí na loja Quando uma data oficial não for anunciada, é claro Eu vou falar sobre isso aqui no canal para vocês E outra mudança que teve hoje no jogo, só que agora no quesito da gameplay Foi nas máquinas de aprimoramento Antigamente o tempo de espera era sempre o mesmo Então pra você upar uma arma pra raridade incomum ou pra raridade lendária O tempo que você tinha que esperar na máquina de aprimoramento era o mesmo Mas hoje com a chegada da nova atualização, o tempo de espera mudou Se você for upar, por exemplo, uma arma pra raridade incomum Que é uma raridade baixa O tempo de espera vai ser muito curto Mas se você for upar uma arma pra raridade lendária Que é uma raridade super alta Vai demorar muito mais, como dá pra ver agora nesse vídeo aí Olhem só Basicamente agora então Quanto maior for a raridade da arma que você vai upar Maior vai ser o tempo de espera na máquina de aprimoramento Então fique ligado nessa mudança, achei uma parada bem interessante Implementada hoje na atualização 12.10 E olhem só, uma coisa muito interessante também com certeza São mudanças no modo salve o mundo Hoje teve uma grande mudança no quesito dos cosméticos Nesse modo do Fortnite Olhem só o que foi colocado lá no site da Epic Games Itens cosméticos, trajes e acessórios para as costas Vistas que para impressionar com trajes e acessórios para as costas Já disponíveis no vestiário da base inicial Além disso, o vestiário da base inicial agora tem salvamento independente do Battle Royale E as mudanças feitas em um modo não afetam o outro Como os trajes e acessórios para as costas funcionam? Agora você pode selecionar qualquer traje e acessório para as costas Que tiver no Battle Royale no vestiário do salve o mundo E o traje será aplicado ao seu herói Independentemente do herói que for seu comandante Quer usar o traje menos raro? Você pode A aparência do seu herói não está limitada à raridade atual dele Você pode escolher qualquer estilo que já tenha desbloqueado Então se tiver um herói lendário categoria 5 Como a Ramirez, patrulheira de resgate Você pode escolher qualquer raridade e categorias inferiores dela no seu vestiário Curte a aparência original do seu comandante? Sem problemas A aparência padrão do seu comandante está disponível para o herói E o acessório para as costas Listada em primeiro lugar nas opções do seu vestiário Sua aparência padrão muda ao trocar de conjunto Já que um herói não pode ficar igual ao outro E os itens cosméticos reativos A base inicial ainda está trabalhando no suporte para itens cosméticos reativos Alguns itens reativos não tem equivalente no Sável Mundo E não reagem como o Stratos e seu acessório para as costas mochila rastreadora Mas pretendemos criar equivalentes funcionais quando possível Então se você gosta muito do modo Sável Mundo Hoje teve uma atualização muito grande no quesito dos cosméticos Você pode usar uma skin que você tem no Battle Royale no Sável Mundo E uma mochila também E uma coisa que eu achei muito interessante Foi o que o usuário Italko e Fortnite comentou lá no Twitter Olhem só o que ele escreveu aqui Com o lançamento do armário completo no Sável Mundo Porque alguns estilos que estão no Sável Mundo Não são lançados no Battle Royale também Tipo assim, muitas coisas que estão no Battle Royale São lançadas no Sável Mundo E vice-versa, tá ligado? Só que no Sável Mundo tem muitos estilos de skins bem bacanas Que até hoje não foram lançados no Battle Royale E eu não sei porquê Como por exemplo, esse estilo aqui sem máscara da skin do Raptor Mano, a skin do Raptor eu acho muito bacana E eu não sei porquê no Battle Royale não tem estilo aqui sem máscara Eu achei muito interessante Ou também esses outros estilos como dá pra ver na tela Da skin da Renegade Rider, por exemplo E também da skin do Alpine Ace sem máscara Que mostra o Jones e eu achei muito bacana Só que claro, tem que deixar algumas coisas exclusivas Pro modo Sável Mundo E algumas coisas exclusivas pro modo Battle Royale Mas tem alguns estilos de skins muito bacanas do Sável Mundo Que eu acho que sim, poderão ser lançados no Battle Royale De qualquer forma, deixe embaixo nos comentários A sua opinião sobre esse assunto também E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo São os desafios da semana 3 e da semana 4 Que já foram encontrados dentro dos arquivos Só que claro, só vão ser lançados aí nos próximos dias Nessa quinta-feira, agora dia 5 Vai ser lançado os desafios da semana 3 Que vão ser esses desafios aqui Olhem só, o primeiro deles Vai ser para você eliminar jogadores usando explosivos 5 oponentes Vasculhar baús na lamento arborizada Ou em via do varejo 10 baús no total Destruir estruturas utilizando botijão de gás Fazer isso 10 vezes Para você usar o barco e voar com ele 5 vezes Visitar diferentes pontos de referência 15 no total Usar máquinas de aprimoramento Para substituir uma arma Fazer isso 3 vezes Para você causar 500 de dano aos chefões Que no caso, ficam nos novos locais do mapa Como o Midas, o Brutus e tudo mais Para você pousar na plataforma Na hidrelétrica E também naquela empresa de madeira Que fica perto do bosque choroso Para você destruir uma câmera sentinela Ou uma torreta sentinela Fazer isso 5 vezes E o último desafio Que vai ser liberado nessa semana Na quinta-feira Vai ser para você eliminar os jogadores Sem usar escudo Ou qualquer tipo de item de cura Entre as eliminações E os desafios da semana 4 Que vão ser lançados somente na próxima Quinta-feira da semana que vem Também já foram vazados E vão ser esses desafios aqui Olhem só O primeiro deles Vai ser para você Vasculhar baús no parque agradável Ou no pântano gloop 10 baús no total O segundo Para destruir estruturas de oponentes Utilizando mina de proximidade Ou C4 20 no total Capturar peixes Utilizando explosivos 3 peixes Eliminar oponentes Na agência Ou no litoral límpido 5 oponentes Vasculhar caixa de munição Em diferentes pontos nomeados Em 7 pontos nomeados diferentes Usar granada de distração 5 vezes Causar dano a jogadores Enquanto você dirige um barco 200 de dano no total E escanear um capang Em diferentes partidas 3 partidas diferentes Visitar Grumpy Greens Moldau E Risky Hells Que eu não faço a menor ideia Quais locais que são Somente Risky Hells Que é bobinas traiçoeiras Mas os outros 2 locais Na quinta-feira que vem É claro Quando esse desafio for lançado Eu vou trazer o local exato Aqui no canal para vocês E o último desafio Da semana 4 Que vai ser liberado Somente na próxima semana Vai ser para você coletar Diferentes armas de chefões 3 armas aí diferentes Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixa embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui O que você espera Do helicóptero Que pelo jeito Vai ser o novo veículo Lançado nessa temporada Afinal né Helipontos estão sendo colocados No mapa Se você acha que o helicóptero Vai ser bacana ou não E é claro Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E também mande Para os seus amigos Que estavam totalmente Por fora da atualização De hoje Porque hoje né Já postei 3 vídeos No canal com certeza Cobrindo tudo de novo Que chegou hoje Aí no Fortnite Tá? Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí E aí